Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. As flores de sangue não respeitam a atribuição de prémios, a LIL. A série Bloodflowers conseguiu atingir muita gente apesar do primeiro período de exibição. A série já tem uma intensa base de fãs. Os episódios transmitidos no YouTube são vistos milhões de vezes. Os seguidores de Barbaktas e Amor Yuxel nas contas de mídia social estão aumentando dia a dia. Tudo o que eles fazem é um evento. Especialmente a beleza de Amor Yuxel está na boca de todos. Especialmente a harmonia de Barbaktas e Amor Yuxel é comparada a S.L.A. Triclu e a Lili Brahim Sayan. No entanto, não há relação amorosa entre Bari e Amor. Bari e Baktas ainda é casado. Flores de Sangre recebeu o prémio de melhor série diária na premiação Ciudade de Cristal. Este é o primeiro prémio da série. Mas pelo que vemos, vai continuar. Respondendo a perguntas após a cerimônia de premiação, Barbaktas disse que estava chateado porque foi comparado à Lili Brahim Sayan. Ele disse que não estava competindo com ninguém, só queria falar sobre seu próprio sucesso. Bari e Baktas disse que a Lili Brahim Sayan não sabia como administrar sua carreira de maneira adequada. Acrescentou ainda que a única série premiada desde a primeira temporada foi a série Flores de Sangre, pela qual teve mais sucesso. Apesar de ser um jogador de sucesso, não dar os passos certos na carreira faz com que não consiga aproveitar as oportunidades que tem pela frente. Assim, embora ele vá progredir muito mais rápido, infelizmente, não pode ter sucesso em sua carreira. Afinal, a permanência é muito importante nesse setor. Se um projeto teve muito sucesso, é muito importante deixá-lo no lugar certo. Especialmente se os elementos que fazem você não estiverem mais lá, você também não deveria estar. Se você ainda está lá, está começando a se comprometer. Essa situação não é boa para o espectador e sai da tela. O gerente certo, o produtor certo, a função certa e a hora certa são os fatores que levam você ao topo. É muito normal que Bari Baktas agora seja comparado a Lili Brahim Sayan. Ambos contêm elementos semelhantes em termos de conteúdo do filme. E o amor é experimentado como a dupla Seriaman. Quando o processo é o mesmo do início de Lili e Silas, é muito natural fazer essa analogia. Claro, todo mundo quer ser reconhecido por seu sucesso e ser falado. No entanto, o maior fator que Bari Baktas esqueceu é que ambos os diretórios vieram da mesma fábrica. Ninguém pode esperar que o Canal 7 transmita um filme com uma mentalidade diferente e uma perspectiva diferente. Portanto, cada nova série será muito semelhante à anterior. As séries diárias turcas no Canal 7 e as séries indianas no mesmo canal são, infelizmente, de péssima qualidade. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Adeus!